Todos nós sabemos como é importante ser bem qualificado em redação de concursos. Mas escrever uma boa redação sob pressão, com tempo limitado e cujo tema é uma surpresa, não deixa as coisas fáceis. Este livro apresenta soluções para que você possa estruturar e organizar suas ideias no momento da prova, contornando esses obstáculos do tempo, tema e a pressão psicológica. Você vai aprender a escrever de forma produtiva, conectando tudo o que precisa, passo a passo, e ainda vai desenvolver um esquema visual para que tenha um mapa-guia para seguir na hora H. Além dessas técnicas, o autor apresenta os 20 temas das edições anteriores e ainda 18 possíveis temas para o Enem 2018, com informações úteis e referências para a pesquisa. Não perca tempo, conheça essas técnicas e aprenda definitivamente a organizar, estruturar e escrever de forma efetiva e produtiva.